A Meitão Amei tanto, que agora nem sei mais chorar Amei tanto, que agora nem sei mais chorar Vivi te buscando, vivi te encontrando Vivi te perdendo o amor Ah, coração infeliz até quando Para ser feliz tu vais morrer de dor Ah, coração infeliz até quando Para ser feliz tu vais morrer de dor Nunca fui covarde, mas agora é tarde É tarde demais, enfim A solidão é o fim de quem ama A chama se esvai, a noite cai em mim A solidão é o fim de quem ama A chama se esvai, a noite cai em mim Amei tanto, que agora nem sei mais chorar Amei tanto, que agora nem sei mais chorar Vivi te buscando, vivi te encontrando Vivi te perdendo o amor Ah, coração infeliz até quando Para ser feliz tu vais morrer de dor Ah, coração infeliz até quando Para ser feliz tu vais morrer de dor Nunca fui covarde, nunca fui covarde Nunca fui covarde, mas agora é tarde É tarde demais, enfim A solidão é o fim de quem ama A chama se esvai, a noite cai em mim A solidão é o fim de quem ama A chama se esvai, a noite cai em mim Amei tanto, que agora nem sei mais chorar 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 Amei tanto, que agora nem sei mais chorar